Bom dia a todos e a todas que estão aqui no nosso curso básico de saúde do trabalhador. Hoje será a décima aula com o tema Vigilância em Saúde do Trabalhador no Serviço Público 1, que a gente vai ter no dia 24 de maio a continuidade dessa aula. Esse tema é muito importante porque nós vamos agora fazer a relação da teoria e prática. Então a gente vai, a partir de todo o conhecimento adquirido nessas aulas anteriores, nós vamos começar agora a pensar em como nós vamos estar aplicando esse conhecimento no nosso local de trabalho. Então hoje a Nancy, que é assistente social, aposentada da CESA, trabalhou no Centro Estadual de Saúde do Trabalhador nos últimos anos e ela hoje está assessorando o Sindicato de Saúde na Secretaria de Saúde do Trabalhador. Então ela vai estar trabalhando esse tema, apresentando aspectos de um método de trabalho para a gente intervir nos locais de trabalho, bem como instrumentos também que a gente pode utilizar no nosso cotidiano para mudar essas práticas que a gente vem identificando nos locais de trabalho, práticas de assédio moral e também a retirada de direitos dos servidores públicos da saúde do Estado do Paraná, bem como dos demais servidores. Essa gestão do governador Ratinho e do secretário de Saúde Beto Preto tem sido muito autoritária e nós precisamos cada vez mais nos organizar nos locais de trabalho e no nosso sindicato para mudar essa realidade. Então já passo a palavra para a Nancy, para a sua aula. Bom dia então a todas e a todo. E para começar essa aula, eu queria convidar vocês para fazer uma prática de três minutos de atenção plena, para nós trazermos mesmo a atenção para esse momento e para darmos uma tranquilizada, uma relaxada, uma concentrada. Então se vocês puderem sentar um pouquinho mais para frente na cadeira, deixar a coluna ereta, procura colocar os ombros para trás, soltar os braços sobre as pernas e agora pode ir fechando os olhos, trazendo a atenção para o corpo, trazendo a atenção para o ambiente que te cerca, percebendo a temperatura do ar, percebendo os sons nesse ambiente. e agora leva a atenção para as sensações do seu corpo. Talvez começando pelos pés, subindo pelas pernas, subindo pelas pernas, você não precisa investigar nada, apenas notar. Sensações no seu quadril, totalmente apoiado pela cadeira, sensações no seu abdômen, no tórax, nos braços, no pescoço, e agora leve sua atenção para a sua respiração, você não precisa alterar a respiração, apenas observar como ela está agora, observando o ar entrando e saindo pelas suas narinas. e se pensamentos vierem ou julgamentos dessa experiência, apenas observe com gentileza, curiosidade, e retorne a atenção para a sua respiração. se você perceber alguma área de tensão no corpo, talvez você possa levar a sua respiração e suavizar, observar essa região. E agora leve sua atenção desde o alto da cabeça, até os dedos dos pés, e perceba como você está agora. agora vá finalizando essa breve prática, mantendo essa qualidade de atenção, de relaxamento, de paz, e toda vez que você tiver algum momento de desafio no seu cotidiano, você pode utilizar-se dessa ferramenta. Está abrindo os olhos, se quiser pode se espreguiçar, pode vocejar, pode se alongar. E aí, gente, vamos lá então. Antes de começar aqui a apresentação, a gente dá uma olhada no que foi o curso até agora. Então, nós construímos esse curso na perspectiva de ir apresentando conteúdos e elementos para podermos chegar nesse momento, que a Silvia já falou, que é a vigilância, então, da saúde do trabalhador no serviço público, e mais especificamente no setor saúde estadual. E aí, então, o que nós passamos desde o início? A centralidade do trabalho, uma aula sobre o SUS, os fundamentos de saúde do trabalhador, a política de saúde do trabalhador, o controle social, as doenças relacionadas ao trabalho, a saúde mental e a previdência. E aí, nós teremos, então, esse que a gente está chamando de vigilância em saúde do trabalhador no serviço público 1, a vigilância em saúde do trabalhador no serviço público 2, e nós faremos mais duas atividades. Uma atividade que é a apresentação de experiência das ações em saúde do trabalhador, realizadas por outros sindicatos, e a oficina de troca de experiência dos participantes sobre vigilância em saúde do trabalhador, que seria a apresentação dos trabalhos que nós vamos sugerir para vocês, que nós vamos solicitar de vocês. Então, eu dividi essa aula em quatro partes. Então, eu vou fazer uma retomada de conceitos e conteúdos que são fundamentais para o processo de vigilância em saúde do trabalhador, serviço de saúde. Vou trabalhar que informações nós temos hoje sobre os servidores da CESA, uma trilha possível. Então, eu vou apresentar a análise coletiva do trabalho como uma ferramenta possível de nós utilizarmos para fazer o levantamento das condições da organização do trabalho, do prazer, do desprazer no trabalho. e depois vou apresentar, então, o levantamento que nós fizemos a partir do inquérito que vocês responderam. Então, eu vou tentar dar conta disso hoje. se não der, né, nós vamos deixar daí para o sábado que vem, para terminar daí essa parte, e no sábado que vem, no sábado que vem, no próxima aula, quer dizer, né, que não é sábado que vem, na próxima aula nós vamos discutir, então, nós fizemos a análise coletiva, o que que nós vamos fazer com essa informação, como é que nós vamos intervir nos ambientes de trabalho, mais ou menos vai ser por aí a discussão sobre o nosso próximo encontro. Então, o primeiro conceito que eu acho que é fundamental nós retomarmos, né, é o próprio campo da saúde do trabalhador. e esse campo da saúde do trabalhador tem suas raízes, então, né, na medicina social latino-americana, e aí vocês viram, né, com o professor Paulo Perna, os conteúdos relacionados à determinação social do processo de saúde e doença, né, que é por onde a medicina social latino-americana foi estudando, né, o processo de saúde e doença a partir da tradição marxista. Então, o processo de saúde e doença, ele é determinado, né, pelo modo como a sociedade produz e reproduz a vida, né, então, ou seja, a forma de viver, adoecer e morrer se diferencia em relação às classes sociais, à etnia, ao gênero. Então, o trabalho, ele é central no processo saúde e doença, e eu preciso desvendar o trabalho. O outro elemento, né, que é fundante, né, do campo da saúde do trabalhador é o movimento operário italiano, e aí depois eu vou falar um pouco mais sobre o movimento operário italiano, e o movimento sindical brasileiro, porque as origens, né, do campo da saúde do trabalhador no Brasil estão também vinculadas às lutas, né, do final dos anos 70, dos anos 80, do próprio movimento sindical, e das lutas, né, em relação à saúde que a Olga tratou também. E outro elemento fundante é a academia e toda a luta que nós tivemos, né, em torno da reforma sanitária. Então, do SUS, né, a participação dos sindicatos, da própria participação da academia, e, então, esse campo, ele busca conhecer o processo de saúde e doença dos trabalhadores e atuar na promoção da saúde. Então, o movimento operário italiano, por que que ele é fundamental para nós? porque ele trouxe vários elementos importantes que foram absorvidos pelo movimento sindical brasileiro e também em toda a discussão do sistema único de saúde. Então, o movimento operário italiano ocorreu, o próprio movimento de mobilização, de organização, de organização, se deu na década de 60. E aí, no ano de 1970, os trabalhadores conseguiram, né, avançar, né, numa legislação que chama o Estatuto dos Trabalhadores, que trouxe vários elementos, né, pra organização dos trabalhadores e pra garantia em relação ao processo de saúde e doença. Então, um dos princípios é a não delegação da vigilância da saúde ao Estado. O outro princípio é a não monetização do risco, né, nós não queremos receber por insalubridade, nós queremos mudança nos ambientes de trabalho pra que não ocorra, né, doenças e acidentes de trabalho. Os grupos homogêneos de trabalhadores, a validação do saber dos trabalhadores e a realização de estudos e investigações independentes. Então, esses grupos homogêneos dos trabalhadores que realizam as mesmas atividades sentam pra discutir, pra pensar as transformações do seu ambiente de trabalho. A validação de todo o conhecimento é importante, ele é fundamental e ele é fundamental pra construção do diagnóstico, da análise e mesmo das possíveis saídas em relação aos problemas dos ambientes de trabalho. O acompanhamento pelos trabalhadores dos processos de melhoramento das condições dos ambientes de trabalho. O direito à informação sobre riscos, medidas de controle, resultados de exames médicos e de avaliações ambientais. O direito à recusa ao trabalho em condições de risco grave pra saúde ou a vida. O direito à consulta prévia aos trabalhadores antes de mudanças de tecnologias. A participação na escolha das tecnologias. E um elemento que é bastante interessante é que eles conseguiam escolher os profissionais pra atuar nos serviços de saúde e no trabalho. Uma informação bastante interessante desse processo é que as estatísticas mostram que nesse período eles chegaram a ter 10 mil conselhos de fábrica com 97 mil delegados, representando 2,5 milhões de trabalhadores, 32 mil conselhos com 206 mil delegados, representando 5,2 milhões de trabalhadores em 77. Então a gente percebe a robustez de todo esse processo e como ele foi importante pra nós e ele é e que a gente precisa se debruçar sobre esse processo até pra nos ajudar a indicar os caminhos da garantia da saúde nos locais de trabalho. E aí trouxe aqui o Paulo também trabalhou isso, né? Então os domínios da vida social que a gente não pode fazer a análise do processo de saúde e doença sem ter bem claro, né? As principais instâncias, né? Os principais domínios, que é o domínio do geral. E aí a gente tem que ter claro a estrutura econômica, as políticas de Estado, as políticas sociais, o poder das organizações populares, as condições ideológicas e culturais. E aí no domínio do particular, quais são os grupos sociais, as classes sociais, a questão de gênero, a etnia. E o singular, no domínio do singular, daí a questão dos indivíduos, suas famílias e estilos de vida. E que tudo isso é perpassado pelos modos de vida, né? A vida produtiva, a vida de trabalho, a vida de consumo, a vida política e ideológica, a vida de relação com a natureza. Então, quando nós analisamos, nós precisamos não nos focarmos apenas no singular, mas conseguirmos avançar em torno aí de enxergar as classes sociais, de enxergar questões mais gerais, até porque quando nós atuamos apenas no singular, apenas nos casos individuais, a nossa ação é muito limitada, né? Nós não conseguimos grandes transformações. Então, nós precisamos enxergar todo o contexto. E aí aqui eu fiz um quadro para a gente ver o quanto é complexo também nós enxergarmos o trabalho em saúde no SUS, e aí, né, mais especificamente no SUS estadual. E aí eu coloquei alguns elementos aqui que nós precisaríamos, né, destrinchar em torno disso, né? Então, o que que já aparece para nós em relação ao trabalho em saúde? Aí nós temos os diversos vínculos hoje dentro, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos aí equipamentos em condições precárias de manutenção, nós temos sobrecarga de trabalho, nós temos privatização de serviços, nós temos, né, várias doenças hoje que já aparecem aí por alguns dados que nós temos, seja os transtornos mentais, alertote, assédio moral, o desfinanciamento do SUS, o desmonte do SUS, a implementação de metodologias e estratégias empresariais no serviço público, uma formação acadêmica em descompasso com os princípios do SUS. E nós não podemos, né, nos furtar aí de olhar o momento conjuntural, o momento de uma necropolítica, né, o momento da COVID-19 e aí nós não sabemos, né, qual é a repercussão de todo esse processo de pandemia no mundo do trabalho, mais especificamente no serviço público. E aí, por outro lado, nós temos também elementos extremamente positivos, né, que são os sindicatos de trabalhadores, são as possibilidades de organização por local de trabalho. e aí eu não coloquei aqui os vários outros atores que também vêm numa linha de proteção, proteção do SUS, de proteção da política social da saúde, né, então é só pra gente ver a complexidade que é e que nós precisamos talvez nos debruçar sobre esse quadro em algum momento. E aí um outro conteúdo que é fundamental é a vigilância, né, e o que é a vigilância se não a informação para a ação. Então é preciso trabalhar com informações e aí tanto aquelas que existem quanto as que serão criadas nesse processo. Então nós temos a informação, indicamos e realizamos determinada ação a partir dessa informação. Isso, né, trará novas informações com possibilidade de uma nova ação. E nesse processo de vigilância e aí mais especificamente de vigilância a partir de um sindicato, é importante também o papel, né, de assessoria sindicais, é importante o papel da academia ou de uma comunidade ampliada de pesquisa e nós temos já, né, alguns exemplos, né, de comunidades ampliadas de pesquisa, principalmente em grupos da Fiocruz. E aí, a partir das diretrizes de vigilância em saúde trabalhadora, eu trouxe algumas metodologias de análise da situação dos trabalhadores e trabalhadoras, né. Então aqui dá para ver que a gente tem um grande número já, né, de metodologias. Nós não vamos trabalhar todas as metodologias, nós vamos nos debruçar mais na análise coletiva do trabalho. Mas eu deixo aqui uma proposta, né, eu acho que a gente tem que pensar na continuidade desse grupo. Acho que, né, embora o curso termine, né, daqui a dois, três encontros, acho que a gente já tem que começar aí pensando nessa continuidade. E uma das minhas propostas é nos debruçarmos sobre todas essas metodologias, fazermos encontros de estudo para nos apropriarmos dessas metodologias, que podem também aí nos ajudar aí numa ação sindical, numa ação nos locais de trabalho. Então, quais são essas metodologias? A pesquisação, né, a percepção de risco, a análise de território e cenário, a TSDR, que é um método para avaliar a exposição à contaminação ambiental, o módulo de análise e prevenção de acidente de trabalho, o MAPA, o AIPA, que é a análise interdisciplinar e participativa de acidentes, o modelo força motriz de pressão está à disposição e efeito de ação, que também analisa os riscos de determinadas tecnologias, a antecipação de riscos, né, prever os riscos potenciais para a saúde e tomar medidas, o monitoramento epidemiológico, a análise do discurso e de conteúdo, o acolhimento com análise coletiva como etapa de vigilância, a análise coletiva, que é o que nós vamos trabalhar, e o laboratório de mudança, né, que é também uma nova metodologia, que é o método de intervenção baseado na teoria da atividade histórico-cultural e na teoria da aprendizagem expansiva, e se a June estiver aí, depois ela pode até falar um pouquinho que ela tem estudado, né, o laboratório de mudança. E aí as diretrizes da vigilância apontam, né, como é que nós vamos definir essas prioridades para a vigilância, os locais de trabalho. Então, aponta primeiro, né, a priorização a partir de demandas individuais e coletivas, e hoje, assim, saúde já está fazendo isso. Então, nós recebemos, né, demandas individuais ou demandas de determinados grupos dos locais de trabalho, e aí, tanto individualmente quanto coletivamente, né, nós fazemos um acolhimento e aí temos todo um processo, e isso a gente pode conversar um pouco, né, na próxima aula. Por critério epidemiológico, então, a partir dos dados que temos, e aí depois também eu vou falar um pouquinho o que a gente já tem de dados. Por abordagem territorial, e aí é, eu trabalho, então eu pego, por exemplo, a décima regional de saúde, eu vou fazer o diagnóstico, né, de todos os serviços da décima regional, e aí vou fazer uma priorização, eu vou primeiro, né, intervir nos hospitais, depois na regional, e aí eu faço toda essa região, e a interação de estratégias. E, então, a abordagem territorial e a possibilidade de interação dessas estratégias, então, de cruzar as informações epidemiológicas, né, com a abordagem territorial, as demandas individuais e coletivas, né, no território. E aí, que informações nós temos hoje? Então, aqui nós temos uma série histórica de licenças para tratamento de saúde, por CID, né, da CESA, de 1998 a 2017. Bom, primeiro dizer da dificuldade que nós temos de acesso aos dados, às informações, seja do serviço público em geral, seja da CESA. Os dados de 1998 a 2006, nós conseguimos, porque o deputado Tadeu Veneri, nós, na época, lá em 2006, nós tivemos que solicitar, então, ao deputado Tadeu Veneri, ele fez a solicitação, a Dimes mandou para a gente uma caixa com os relatórios individualizados, então, era uma caixa enorme de papéis, nós tivemos que sistematizar tudo, e lá a gente conseguiu levantar dados de CATE, dados de licença por secretaria, e daí no conjunto dos servidores, né, mas eu estou trazendo aqui esse dado, que é o dado só da CESA, aí depois nós fomos conseguindo, conseguindo, tanto que vocês veem que aqui a gente tem até 2006, depois pula para 2013, a gente não tem esse intervalo, eu solicitei, vi os canais aí de ouvidoria, a resposta que eu obtive é que eles estavam mudando o sistema e que ele não tinha condições, eu até vou pedir novamente, então, daí a gente tem de 2006, aí pula para 2013, e aí temos até 2017, e aí o último pedido que alguém fez, agora não lembro qual foi o deputado, acho que foi o Requião Filho, aí eu tenho os dados de 2019, mas de todos os servidores, eu não consigo enxergar lá, não tem só da Secretaria Estadual de Saúde, mas o que que traz, né, esse dado de licença para tratamento de saúde? Então, já salta os olhos aqui, qual é o conjunto, né, de doenças do CID-10, que tem o maior número de licença, então, nós temos aqui os transtornos mentais, temos as doenças do sistema ósseo muscular, que estão ligadas à LERDOT, as lesões e envenenamentos, e aí nós precisamos estudar melhor o que que é que está acontecendo em relação a lesões e envenenamentos. Então, o que que isso já mostra para nós, né, mostra que é possível que essas doenças estejam relacionadas ao trabalho, às condições e à organização do trabalho, mas também não nos dizem, né, aonde que isso está acontecendo, não nos dizem qual é a faixa etária, não nos dizem qual é o sexo, então, aqui ainda a gente tem alguma informação, já acende, né, uma luz aqui em relação à transtorno mental, a doenças do sistema ósseo muscular, mas ainda a gente não consegue detalhar muito. E aí eu estou trazendo para vocês, né, algumas informações que nós já conseguimos levantar também a partir do acolhimento individual e coletivo que nós estamos fazendo, então, no Cine de Saúde, por uma equipe interdisciplinar. Então, eu peguei dois hospitais e uma regional de saúde. Quais os principais problemas identificados, então, nesses três setores? Assédio moral e assédio sexual, falta de profissionais, falta de protocolos e capacitação, transferências arbitrárias, falta de comunicação entre servidores e chefias, inexistência de reuniões para discutir, esclarecer problemas e soluções, dificuldade de negociar folgas, falta de materiais e equipamentos, falta de manutenção preventiva em equipamentos, estrutura física precária, falta de área de descanso, sobrecarga de trabalho, falta de planejamento de serviço, alimentação oferecida de baixa qualidade, salas pequenas, espaços apertados, falta de informações ou informações desencontradas, passadas pela chefia, instalações físicas precárias. E aí, como repercussão, nas entrevistas, o que é que aparece? Dificuldade para dormir, tristeza, ideação suicida, frustração, desânimo, estresse, esgotamento físico, perda da vontade de ir para o trabalho, desconforto ao olhar para a chefia, depressão, ansiedade, problemas gástricos, falta de vontade de ir para o trabalho, alergia por exposição a insetos de folheira, desânimo, dor de frequência de cabeça, hipertensão, e aqui eu não coloquei, esqueci também que tem aparecido muitos casos de doença ósseo muscular. Então, já dá para cruzar aqui a informação dos trabalhadores que procuraram, então, acolhimento com a licença, né, para tratamento de saúde e já dá para ver que realmente boa parte do que tem lá, senão a maioria dos casos estão relacionados ao trabalho. E aí, o que é que nós temos de fonte de informação? E aí eu queria conversar um pouco com vocês que nós precisamos nos debruçar também sobre essas fontes de informação que nós não temos conseguido. Então, bom, a primeira fonte de informação são os coletivos de trabalhadores, são os trabalhadores. Essa é a melhor fonte, ela é que nos traz mais informação. Então, tanto o coletivo quanto o acolhimento individual, né, eu acho que elas são fundamentais. Aí, os relatórios sobre condições e organização do trabalho, né, também é uma fonte de informação, os dados de licença para tratamento de saúde, mas nós precisamos detalhar melhor esses dados. E aí nós vamos ter que ver que estratégias nós vamos utilizar para conseguir, né, acesso a esses dados. Os dados da CATE, os dados do SINAM, que ainda nós não nos debruçamos. Será que nós conseguimos, né, identificar, e a Juni falou, né, dos 11 agravos de saúde trabalhador, que todos eles são de notificação compulsória. Será que no banco de dados a gente não identifica já também trabalhadores aí do Estado? E os dados do sistema de informações sobre mortalidade? Nós precisamos também olhar e ver se nós conseguimos tirar alguma informação. Então, isso tudo, gente, que eu estou apresentando aqui, na minha cabeça, fica para a gente ir construindo aí os próximos passos do grupo. Porque eu penso que esse grupo poderia se tornar aí um grupo de estudos, um grupo, né, para pensar mesmo a elaboração, a organização da vigilância em saúde dos trabalhadores. Porque são as pessoas, né, que vieram para o curso, que estão interessadas, né, e eu acho que a gente precisa aí reforçar isso. E aí, como que os governos e sindicatos têm tratado da saúde dos servidores? Bom, em relação ao governo, carece de uma política de atenção à saúde dos servidores. Nós, lá, eu estava no Sindicato de Saúde em 2007, 2006, e aí, nesse período, ou até antes, nós discutimos aí uma política de atenção à saúde dos servidores públicos. Nós discutimos isso dentro do fórum dos servidores. Foi elaborado um documento. Foram feitas várias reuniões com os deputados, mas isto não conseguiu avançar. O Estado, houve tentativa de negociação com o Estado e não conseguimos avançar nisso. Os serviços, eles estão aí fragmentados, né, os serviços de saúde ocupacional, né, são três setores. O setor de medicina, experiência médica, o setor de engenharia, de segurança e medicina de trabalho e o setor de reabilitação e coordenação técnica. E a ação sindical em relação à saúde dos servidores, ela também, ela está em descompasso com as demandas. A gente percebe, assim, que a luta pela saúde, ela sempre fica em segundo plano. Agora, né, bom, o Sindicato de Saúde, nós já, em 2006, houve uma tentativa de organização e foram realizadas algumas ações e havia um grupo, né, de assessores dentro do Sindicato de Saúde também que conseguiram realizar algumas atividades, mas não houve continuidade. E esse é o grande problema e acho que nós precisamos discutir como é que a gente mantém a continuidade dos processos. E depois eu até vou mostrar para vocês uma análise coletiva que nós fizemos no LACEM, lá em 2006, mas que também se perdeu, né, por falta de continuidade. Então, como é que a gente constrói práticas de continuidade, como é que a gente mantém um planejamento dinâmico, como é que a gente, né, mantém grupos e organizações, como é que a gente fomenta a organização para o local de trabalho. Então, acho que, assim, Sindicato de Saúde, né, no ano passado iniciou, né, a construção dessas práticas e, né, está se debruçando em cima de um planejamento, constituir um grupo de trabalho, uma equipe interdisciplinar e eu acho que esse é o caminho. Agora, seria fundamental que outros sindicatos do fórum também fizessem o mesmo processo internamente e que a gente pudesse construir aí dentro do fórum dos servidores um processo de todos os servidores públicos aí na luta pela saúde. E aí, os setores, né, do Estado, né, a Engenharia de Segurança e Mediça do Trabalho, né, e não existem ações de informação ao servidor sobre a CATE, não notificação das doenças relacionadas ao trabalho. De 98 a 2006 só havia uma, um caso de doença relacionada ao trabalho, que era um caso de Lerdort, da CESA. De 98 pra cá eu não tenho as informações se há, né, doenças relacionadas ao trabalho notificadas. A atuação nesse grupo de Engenharia e Segurança e Mediça do Trabalho atua apenas, né, pra emissão de laudo pra pagamento de periculosidade e insalubridade. E aí, a perícia médica. E aí, a gente tem vários problemas em relação à perícia médica, né, em relação aos critérios, em relação à existência de tabela pra concessão dos juízes de afastamento, de não respeito aos laudos dos médicos assistentes, à indicação do período de afastamento pelos médicos assistentes. E aí, a questão até de postura, né, de alguns peritos. E aí, em relação à vigilância em saúde trabalhador, qual que é a trilha possível, né, o que é que nós estamos propondo pra vocês, pra nós realizarmos como trabalho de conclusão do curso, mas também que esse momento seja um momento de dinamizar, talvez, alguns locais de trabalho onde seja possível se fazer isso. E aí, nós apresentamos, então, essa metodologia, né, que foi envolvida aí pela Leda Leal, que é uma pesquisadora da Fundacentro, que chama Análise Coletiva do Trabalho. A ACT, ela é um método de análise do trabalho e nessa análise aparecem, né, tanto elementos da organização, das condições do trabalho, como também os próprios sentimentos mobilizados pelos trabalhadores aí em torno do trabalho. Essa análise coletiva do trabalho, ela é guiada, então, por uma questão condutora, né, então, ela é feita por um grupo de trabalhadores que se guiam pela questão o que é que você faz no seu trabalho. E essa questão, como ela diz respeito ao fazer, todos os trabalhadores, eles participam em igualdade de condições, né, porque eles têm o que dizer, eles sabem sobre o seu trabalho. eu participei, a Juni, né, também, aí, da Comissão Estadual do Benzeno, na época, eu estava no SESTE, e nós tínhamos que fazer as inspeções na Petrobras, vocês imaginem a complexidade do processo de trabalho, né, dentro de uma refinaria. aqui nós fizemos em Araucária e União da Vitória. e nós só conseguimos, eu só consegui, né, participar do processo, porque, na época, né, os trabalhadores participavam da comissão e os trabalhadores iam conosco nas inspeções e depois nós sentávamos com eles para fazer os relatórios, porque eles dominavam todo o processo de trabalho. Então, se não fosse, na época, o Ferreira, né, que já faleceu, né, um grande militante aí da saúde do trabalhador, e nós só conseguimos, então, fazer esses relatórios porque o Ferreira, ele conhecia muito, ele detalhava todo o processo de trabalho e isso que permitiu que nós conseguíssemos, né, fazer essas inspeções e fazer os relatórios lá da reparta, e lá da CITES de União da Vitória. Então, os trabalhadores, eles são fundamentais nesse processo e o seu conhecimento é fundamental. E aí, essas reuniões, como é que elas podem, né, ser dinamizadas? Então, o ponto de partida pode ser a descrição por um participante de um dia de trabalho, né, desde o momento que sai até o momento em que volta para casa. por que isso? Então, às vezes, né, você sai lá, né, seis horas da manhã, aí você precisa pegar um transporte público, né, aí você chega no teu trabalho, o que que você faz, aí você sai do seu trabalho, né, quanto tempo você fica no transporte público, ou as condições, né, ou se você é professor, você chega em casa e aí você tem que corrigir prova. Então, são elementos que são fundamentais para a gente, né, estabelecer aí o processo de análise coletiva e que nos ajudam a entender, né, o processo de saúde e doença. E aí, que aspectos, né, que nós devemos considerar na análise coletiva de trabalho? A organização do trabalho, a jornada de trabalho, intervalos, descanso, ritmo, hierarquia, grau de liberdade, as condições de trabalho, as tarefas, a realização pessoal, os saberes necessários, o desempenho da função, as condições materiais de trabalho, infraestrutura, instrumentos, equipamentos, mobiliário, meios de trabalho, os afetos no trabalho, a satisfação, a insatisfação, identidade, entusiasmo, desânimo, autoestima, as relações interpessoais, colegas de trabalho, usuários do serviço, né, outras organizações com as quais nós temos contato por conta do trabalho, os adoecimentos relacionados ao trabalho, os processos individuais e coletivos, protetivos e destrutivos. E aí, eu acho que, assim, é muito, muito importante um elemento que muitas vezes nós deixamos meio escanteados e não pensamos muito quando fazemos essa análise do trabalho e que eu acho que a Leda traz, que são os elementos da subjetividade, os afetos no trabalho, porque isso também são fundamentais de serem analisados. Qual é a minha satisfação? Qual é a minha insatisfação em relação? Eu tenho identidade com esse trabalho? Eu tenho entusiasmo, eu tenho ânimo, eu gosto desse trabalho, isso me gera autoestima. Acho que a gente, principalmente aí, nós da esquerda, deixamos muito de lado essa parte da subjetividade, do afeto. Então, acho que a gente precisa retomar e fortalecer essa questão dos afetos do trabalho. E aí, quais as recomendações em relação à organização do processo para se fazer a análise coletiva? Sugere-se, e aí a sugestão já é para o grupo, em torno da tarefa, que é realizar a análise coletiva fora do ambiente de trabalho, de estabelecer e organizar um grupo homogêneo de trabalhadores. são trabalhadores que realizam as tarefas, as mesmas tarefas ou têm mais semelhança. A duração da reunião, a gente indica que não passe de duas horas, então, acho que pode fazer em torno de uma, uma hora e meia. O grupo deve constituir um coordenador e um relator e o produto dessa análise coletiva é a elaboração de relatório a partir da validação consensual do coletivo. Então, o grupo se reúne e o ponto de partida, então, é a descrição de um dia de trabalho e à medida em que as pessoas vão descrevendo o seu dia de trabalho, o grupo vai conversando sobre o trabalho, sobre as construções, sobre a organização, trabalhando, então, com esses elementos. E aí, aqui, a Juni está aí, acho que a Juni lembra que em 2006 nós fizemos um trabalho no Sindicato de Saúde, na época eu estava liberada, eu era da direção lá do sindicato, e nós fizemos uma análise coletiva com trabalhadores do LACEM, então, eu vou mostrar para vocês esse trabalho até para ajudar a entender um pouco assim, né, de como é que a gente construiu essa análise coletiva, então, aqui são os participantes, né, então, tinha uma técnica de laboratório, duas bioquímicas, né, e a aparecida também era da direção do sindicato, né, eu também era, e a Juni. e aí começa, então, com informações básicas sobre o laboratório, né, então, né, que está funcionando há cerca de um ano, nas novas identificações, nas novas identificações, né, e aí, os setores do laboratório, os dados da força de trabalho, são 47 funcionários, né, no período da manhã, no total, são 120 funcionários nas duas unidades, o trabalho auxiliar é realizado por trabalhos terceirizados, incluindo higienização do laboratório, lavagem e limpeza de equipamentos e materiais, né, hoje nós temos em todos os vocais de trabalho, nós temos terceirizados, né, para limpeza, então, é importante, né, que se inclua essa força de trabalho na análise coletiva, aí também o emprego de estagiários, que é outra força de trabalho que aparece, né, em boa parte das unidades, também precisa ser incorporada na análise coletiva do trabalho, e até aqui, ó, no setor de biologia molecular, o setor é tocado por duas estagiárias, então, é bem possível que isso também apareça aí em várias unidades de setores sendo tocados por estagiários, e aí, aqui são 40 terceirizados em duas empresas, né, e o restante do efetivo, de 60 bioquímicos, 68 técnicos de laboratório e 30 administrativos, e aí, quando também se olha para o efetivo, é importante saber qual é o vínculo desse efetivo, por exemplo, nos hospitais, hoje, nós temos um grupo de trabalhadores que é seletista, nós temos um grupo de trabalhadores que é autônomo, né, que existem as cooperativas, então, nós precisamos também detalhar todas essas informações sobre a força de trabalho. Aí, dados da organização do trabalho, então, aqui, jornada de trabalho de quatro horas para os técnicos, né, jornadas de oito e doze horas, às doze, das três e trinta às dezessete, também detalhar a jornada, né, dos diversos profissionais, que também, a gente, dependendo dos locais, a gente tem várias formas aí de jornada de trabalho. E hierarquia, né, então, é importante estabelecer como é que se dá a hierarquia, né, quem é o diretor-geral, quais são os outros cargos que existem e detalhar isso em relação às chefias, né, à hierarquia. Aí, condições de conforto, alimentação e transporte. Então, como é que é feito? Então, no caso, a Isola 100 era por ônibus, né, com rota pré-estabelecida e aí tinha um problema na época que eles transportavam que os trabalhadores colocavam como problema, né, que transportavam também os agentes penitenciários, que aí eles se sentiam em risco, né, de atentados e de violência. Isso fala dos trabalhadores. O problema, então, identificado de conforto térmico e ventilação nos laboratórios, isso a gente até já observou em hospitais aí que nós estamos ouvindo de trabalhadores, né, em relação à questão de ar-condicionado, né, de falta de manutenção preventiva nos aparelhos, questão, né, de refeitório e aí a questão de desinfecção de roupas, né, que na época era feita em casa, acho que é um elemento também, dependendo da unidade de saúde, é importante levantar essa informação. A questão, né, dos vestiários também, como é que são, os aspectos das instalações físicas, né, e aí aqui, ó, eles já apresentavam algumas questões, né, de fluxo de área limpa e suja que se comunicam e a gente até viu isso também, né, no relato aí de servidores em unidades, área de circulação de amostras procedentes de triagem a céu aberto, sem cobertura, não há lavador de olhos, localização da triagem inadequada, e aí em relação à política de saúde trabalhador, né, então que não há uma política de saúde trabalhador, ausência de procedimentos claros para a conduta nos casos de acidente de trabalho, protocolo de acidentes com material biológico não funciona, né, a demora no atendimento do HT, os exames sorológicos na avaliação e acompanhamento demoram para retornar, não há fluxo e conduta definida para encaminhamento de problemas de saúde agudos, não há caixa de primeiros socorros, uso de kits vencidos, né, do Ministério da Saúde, e aí, além dos fatores que prejudicam a saúde, os fatores destrutivos da saúde, é importante também na análise coletiva nós discutirmos, né, e identificarmos os fatores protetores da saúde para que esses fatores eles possam ser reforçados. Então, o grupo identificou aqui, né, a existência da comissão de biossegurança como fator protetor, né, a realização de exames médicos periódicos, a proibição de circulação do setor administrativo com guarda-pó. agora, lamentavelmente, né, nós fizemos esse trabalho, acho que foram, não sei se depois a Juni pode ajudar, foram três ou quatro reuniões, e nós não conseguimos avançar no segundo passo de discutir a implementação de medidas e a negociação de medidas. Me parece, porque depois eu saí de saúde que isso aconteceu mais de forma cartorial, de que se fez um ofício, se fizeram as denúncias e ficou-se só nesse processo mais cartorial e isso acabou não contribuindo lá para a manutenção do grupo, para a instalação de uma comissão, para que também os trabalhadores ficassem monitorando esse processo. E agora, gente, eu queria passar para vocês o resultado do levantamento sobre as condições de trabalho de trabalhadores de vocês, para a gente dar uma conversada, mas antes acho que a gente pode abrir para a gente conversar um pouco até aqui. Então, a gente deixa aí aberto, mas acho que só antes, queria só reforçar uma questão bem importante, duas, que é o papel do sindicato. Nós assumimos a gestão o ano passado e nós temos um grupo de militantes na área da saúde trabalhador, que é eu, a Olga, a Cristiane, a Gil também, que era responsável pela saúde trabalhador e o Marama, a Nancy, e a gente acha que, acha não, o trabalho é central na nossa vida. Ele é determinante muitas vezes do processo do adoecimento no trabalho e nós estamos vendo agora com esse acolhimento que nós estamos fazendo, que nós já fizemos, temos cinco grupos organizados e com questões mais a sede moral, mas também tem outros problemas de saúde relacionados relacionados com o trabalho. Então, o papel do sindicato. Logo que a gente assumiu, nós criamos esse GT e estruturamos essa Secretaria de Saúde Trabalhador, que é a criação do GT da Saúde Trabalhador, que a gente se reúne toda semana, e também esse grupo de acolhimento, que é uma equipe multidisciplinar formada pela June, que é médica, pela psicóloga a Cida, a Nancy Assistente Social e nós que somos da direção, eu, a Cristiane, a Gil, a Floracy, que participamos do GT e a Solange. E nessa equipe de acolhimento que a gente estruturou, que a gente está identificando os problemas de saúde relacionados ao trabalho. Então, assim, independente dessa gestão, isso que eu quero dizer, se mudar a gestão, mas que esse trabalho não se perca, como a Nancy falou. E como que a gente vai garantir isso? É com a participação dos filiados no sindicato. É eles nas assembleias definindo os rumos que o sindicato tem que tomar. Então, esse é um sindicato que a gente fala democrático, de base, que independente da gestão do Sindicato de Saúde, mas que os filiados falam, olha, esse serviço foi bom, nós fomos atendidos por esse setor lá do sindicato. Então, isso que eu acho que, igual vocês que estão aqui no grupo, a gente era 100, foi inscrição, teve 90, agora nós estamos à média uns 25 que devem ir até o fim do curso, mas para nós já é muito e a gente quer que vocês continuem discutindo essa questão da vigilância. Você viu quanta tarefa não se falou para a gente ainda pesquisar, que a gente está engatinhando, buscando dados, informações, para a gente construir esse diagnóstico. Então, eu só queria fazer essa ressalva da importância do sindicato de criar essa estrutura para atender os trabalhadores adoecidos pelo trabalho e agora a gente quer fazer a vigilância. Nós precisamos antecipar, vigiar o ambiente de trabalho para que os trabalhadores não adoeçam, porque é muito triste a gente ouvir o relato dos servidores, a gente chora junto, porque não é fácil o que os trabalhadores estão sofrendo nos seus locais de trabalho. Ontem eu fui lá com a Ana Silvia, que é assistente social da farmácia especial, que está fazendo o curso, estão em duas assistentes sociais, para atender aquela multidão lá na farmácia, uma redução dos trabalhadores também para atender a população. Então, assim, são várias as situações. Agora, quem que vai falar desse local de trabalho? São vocês, nós não sabemos. Então, eu acho fundamental a participação de vocês e que, independente de se mudar a gestão, o ano que vem tem eleição, mas que esse serviço continue. Então, desculpa, já falei demais. Então, a gente abre para quem quer fazer intervenção, falar do seu local, falar desses instrumentos que a Nancy falou, ou pode escrever também. Eu falei para ver se animava o povo aí. Eu acho que é uma questão bem concreta da vivência e de vocês nos locais de trabalho. o seu e a Gil. Fala, Gil. Eu achei bem importante que a Nancy se colocou, principalmente, no aspecto da subjetividade, né? porque, assim, de alguns momentos que tive aí da edição de envolvimento e atendendo, né? Apesar do estado de agentes jurídicos e também pela vivência e experiência que estamos entrando na área regional. Então, a gente, eu percebo, assim, e até comigo, nessa questão do quanto que esse aspecto subjetivo influencia, tanto na nossa saúde física, quanto mental, né? Dos problemas derivados do nosso processo de trabalho. Essa questão da falta de reconhecimento, de valorização e, principalmente, agora, nesse último mês, com a retirada de direitos que o governo está fazendo, aí, do Centro Esperial que passou a ser a capacitação, a própria alteração da lei da presidência, né? E tantas outras situações. Então, assim, isso tudo no aspecto subjetivo, eu creio que gera nos trabalhadores uma insatisfação, desmotivação, né? Sem contar de ter que lidar com todo esse desmonte do ciclo. Então, os setores que realmente são comprometidos com o sistema único de saúde, e isso tudo gera um cumprimento específico também à pessoa, né? Porque, muitas vezes, o que tem que fazer enfrentamento com a chequinha, tem que ligar com o nível central para conseguir fazer a decisão do trabalho que conteste a sua função, né? Dependendo a frente de qual trabalho o servidor esteja. Então, eu já vivenciei muito nisso e seis colegas também que passam com isso. Um outro aspecto que eu creio que nós tenhamos também um grande índice de servidores e servidores é a questão do assurcimento da Zé Norte, que, infelizmente, o Estado não tem nada, né? Eu falo o teorimia experiente, que eu fui diagnosticada no Lera e, no momento que eu creio, mandei meus documentos na época tadinhos e não conseguia nada, né? Então, assim, toda a onerosidade que isso causa aos servidores ou às servidoras no decorrer da sua vida, porque tem que ficar, se quiser continuar tendo uma administrativa, tem que, com seus recursos próprios, de habilitar esse tratamento de alternativos e outras coisas para garantir um pouco de qualidade de vida. Quando, na verdade, agradecimento foi dentro do seu trabalho, não existe nenhum suporte da Secretaria para isso. Então, eu vejo que, diante dessa apresentação da Nancy, pelo menos, para mim, fica aí um leque de opções que a gente tem para poder estar desenvolvendo o trabalho e melhorando a nossa qualidade um pouquinho pelo menos no ambiente de trabalho e da vida do canal dos servidores. Acho que é isso. Obrigada. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu falei, acho que vou passar aqui só para compartilhar uma experiência, acho que mais uma notícia boa como para uma experiência. a Silvia está bem a par da minha situação porque eu cheguei numa situação que eu estava pedindo ajuda para todo mundo. Eu assumi o concurso no ano passado, em abril, e eu fiquei na farmácia regional a princípio. Só que lá, a estrutura de trabalho não tinha uma sala específica para atendimento do assistente social. E aí, para acabar não fazendo nada, a gente acaba precisa de ajuda. Na hora que eu menos me dei conta, quando eu me dei conta, eu estava atendendo o público no balcão e nessa história toda eu fiquei um ano. E assim, mas antes de tudo, claro, em prazo de três meses que eu estava lá e quando a gente está em estágio probatório, a gente segura um pouquinho mais, a gente tem um pouquinho mais de cuidado porque, por mais que seja, um concurso não é tão simples assim. E aí, eu acabei conversando com a direção da regional e falei que aquilo estava errado, que eu não podia estar atendendo o balcão, que eu precisava voltar para a regional fazer alguma outra coisa que não, que fosse do assistente social. E aí, ele pediu que eu tivesse um pouco de paciência. Essa paciência teve que durar um ano. E agora, fez um ano que eu estou trabalhando na regional e eu peguei férias, mas uma semana antes de eu pegar férias, a chefe da atenção básica me chamou e falou assim, Regina, você vai, então, a partir da semana que vem, você vai para a regional. Então, assim, agora eu estou um pouco mais leve, estou de férias, estou estudando porque a assistente social não para, e aí eu estou tentando me inteirar dos programas e projetos que eu vou estar assumindo, mas assim, estou literalmente mais leve. Então, acho que vale a pena a gente assistir, por mais que não tenha sido fácil. Eu tive alguns momentos assim, como eu estava atendendo muito no balcão, e assim, a nossa regional não é muito grande, a gente tem bastante municípios, mas ela não é, o município que a gente atende, onde eu estou, ele não é, o fluxo não é tão grande, mas também não é pequeno, né? Para o número de profissionais que está ali, porque a equipe é reduzida, então a gente tem dias, teve dias que a gente estava atendendo em três, em dois, no balcão, e era mais de 100 pessoas por dia. Então, é um estresse, um cansaço, sem, sem, é imensurável, né? E aí, eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso. E assim, a hora que eu me dei conta, eu estava chorando, eu estressava com as pessoas que estavam atendendo, e eu não podia, né? Mas as pessoas também que vinham no atendimento também não ajudavam, né? Então, é isso, acho que vale a pena a gente insistir, e até ir protocolar um ofício na, na, lá na, na regional, solicitando essa minha troca do local de trabalho, e acabou não sendo necessário, porque exatamente na semana que eu ia protocolar, a minha chefe me chamou. Então, acho que é isso. Então, acho que assim, a Regiane e a, e a Bruna, a Bruna escreveu aqui, né? Que entrou no estado há quase um ano, mas que viu diferenças bem grandes com o setor privado, que ela trabalhava, né? Durante sete anos, principalmente em relação ao assédio moral, que desde que começou, né? Que usam muito contra os novos servidores a questão do, né? Do, do probatório. E pra forçar certas situações que às vezes não são confortáveis pra nós. Acho que um elemento que nós precisamos também, assim, debruçar é sobre o assédio moral e como é que nós construímos práticas de solidariedade e redes de proteção, né? Pra coibir o assédio moral nos ambientes de trabalho. Então, acho que a gente precisa também, né? Pensar sobre isso, né? E acho que é isso que a Gil fala, né? A gente precisa, né? Fortalecer a nossa subjetividade, precisa trazer esses elementos da subjetividade pro nosso cotidiano. E aí pensar que estratégias. Mais alguma coisa, gente? Bom dia, garotas. Bom dia a todos. então, só uma questão contribuir, né? Eu acho que essa questão que você frisa da grande importância que saúde do trabalhador só se faz com o trabalhador. Embora o nosso público no curso ele seja bem diverso, não é só o pessoal da vigilância sanitária, eu acho que é muito importante nós, trabalhadores, termos muito claro que a questão do trabalhador é fundamental, que nem você falou na questão do Ferreira lá no processo de trabalho. E a gente vê muito ranço, principalmente na questão da vigilância sanitária, do medo de se trabalhar com o sindicato dos trabalhadores, porque parece que coloca enxercimento. e aí vão levantar questões que a gente não consegue dar conta, né? Eu acho que isso em todos os momentos nós temos que pensar nisso, porque ficou bem demonstrado no grupo de acolhimento que se não fossem os trabalhadores trazendo as demandas e muitas vezes explicando as situações nos seus ambientes de trabalho, a gente não tinha nem como visualizar isso. E a outra questão importante é essa questão do fortalecimento, né? Porque quando você sofre assédio no teu ambiente de trabalho ou não se chega nem a caracterizar o assédio, mas a violência e você está sozinho, a tua tendência é você ir se encolhendo cada vez mais e adoecendo, né? Quando você consegue se fortalecer enquanto grupo, enquanto colegas de trabalho, é um uma questão de apoio, a gente percebe muito bem que o resultado pode ser bem diferente, então, acho que a gente sempre afinar esse nosso olhar que somos todos trabalhadores para construir junto e nessa situação de assédio sempre pensar não é comigo, mas o próximo posso ser eu, porque esse assédio, ele não, na grande maioria das vezes, na questão da César, ele é muito claro e explícito, não é um assédio individual, ele se agrava com algumas pessoas, mas ele é organizacional, então, ele se agrava com algumas pessoas que são aquelas que se expõem, aí vem aquele argumento que a gente percebe muito bem que é um argumento inibitório, principalmente para quem está no estágio probatório, né? Ah, se eu for falar alguma coisa, eu corro o risco de ser mal avaliado, porque, inclusive, se a gente pegar lá o sistema de avaliação no estágio probatório, que é uma pouca vergonha, e se você for no Estatuto do Servidor, é outra pouca vergonha, tem como critério honestidade, um juízo de valor pode ser critério para você avaliar um servidor. O que é honestidade para mim? Para mim, o governo é todo desonesto, e está todo mundo aí, ninguém está preso, né? Então, como que eu posso fazer isso? Isso já não poderia nem existir, que é uma luta nossa, pegar lá pela raiz da coisa, porque, por mais que a gente tente e tente, se a gente não mudar essas coisas, a gente sempre vai ter argumento para inibir que o trabalhador lute pelos seus direitos. Obrigada. É importante, né, Cris, que você traz, e aí eu queria pegar um elemento da vigilância, que eu tentei recuperar elementos da vigilância para a prática nos ambientes de trabalho a partir de uma vigilância dos trabalhadores. Então, acho que mesmo as diretrizes de vigilância são o trabalhador pensando na ação, dos SUS, mas aqui a gente vai tentar trazer como é que a gente utiliza todo esse conhecimento do campo da saúde do trabalhador para a vigilância dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho. Então, tentar trazer todas essas ferramentas, todas essas metodologias para, e aí eu não falei, para a organização por local de trabalho, que esse vai ser o tema da próxima aula, que é quais são essas estratégias, o que a gente faz com essa informação, como é que a gente mantém o grupo nítico, então essa é a perspectiva, utilizar, então, para a luta pela saúde no local de trabalho. Aí o Júlio está falando que para conseguir avaliar a subjetividade no local de trabalho, a necessidade de fazer uma análise mais antropológica da cultura local, buscar entender como se dão as relações de poder, política e religiosa nas regiões, e isso pode levar tempo. Como não deixar que o desânimo tome conta do grupo pode estar se formando? Eu não entendi a pergunta, Júlio. Não, a pergunta é assim, como que a gente consegue motivar esse grupo para não deixar eles cair no desânimo, porque vai esbarrar, quando a gente vai misturar a cultura local, a gente vai esbarrar, por exemplo, nos poderes políticos ou religiosos da questão, a gente trava um pouco, como é que a gente vai, como é que a gente não desanima quando chegar nessa relação de força? Porque a hora que a gente vai olhar um pouco além do que a gente enxerga, entendendo-se por político ou religioso, quando a gente começa a entrar além, o desânimo bate um pouco em algumas pessoas. Como é que a gente não deixar que esse desânimo se torne uma desistência, por exemplo? Júlio, acho que é bem importante isso que você traz, eu acho que é mais um elemento para o leque que foi aberto de necessidades nossas para nos debruçarmos. Acho que nós precisamos talvez até pensar em seminários de continuidade onde nós tratemos disso e a gente possa trazer então esses elementos para ajudar a nossa análise. Acho que uma coisa que acho que é bastante importante que embora nós tenhamos posicionamentos políticos partidários diversos, nós tenhamos religiões diferenciadas ou não religião, nós temos um elemento de identidade que nós somos da classe trabalhadora. Então, talvez, o que precisemos reforçar é esse vínculo, mas eu acho que é fundamental a gente ter esse olhar antropológico para entender melhor e saber como é que a gente trabalha com tudo isso para chegar no ponto de fazer a identidade enquanto classe trabalhadora. Não sei se alguém mais quer falar sobre isso. e aí a Regiane está fazendo uma correção que ela é da 19ª regional, que ela é a única assistente da regional e que estava lotada na farmácia e que não havia local específico para atendimento. Então, aqui é esse levantamento e que a proposta inclusive é de nós fazermos esse inquérito, esse levantamento com todos os profissionais da Secretaria de Estado da Saúde para nós termos um quadro mais que nos dê alguns elementos de como priorizar as ações de por onde começar para além de apenas esperar a demanda individual e coletiva de, como a Silvia falou, de se antecipar no processo de vigilância dos ambientes de trabalho a partir de uma ação sindical. Então, foram 31 pessoas que responderam aqui do curso o levantamento. então, aqui foi uma da primeira regional, 13 da segunda e daí desses locais, né? Então, foi do grupo de recursos humanos setorial, da DVA-GS, do MEPAR, duas, da farmácia especial, duas, do hospital Adalto Botelho, da escola, do LACEM, do prédio central, duas pessoas e duas pessoas do CRAID. Então, nós já temos aqui um leque, né? Bastante interessante, já aqui da segunda regional, né? Acho que se a gente conseguir fazer análise coletiva, né? Desses locais, nós estaremos dando já um grande passo. E aí, temos a terceira regional de saúde, que é um hospital, a sexta regional, que é do do SCV-SAT, da oitava regional, que é do hospital, da décima primeira, que trabalha no laboratório, na décima segunda, uma pessoa também, do SCV-SAT, na décima quarta, duas, aí eu não consegui saber, gente, se essas duas são da epidemiologia. Tem uma que respondeu epidemiologia, a outra, acho que não respondeu, aí eu fiquei na dúvida. na décima quinta, cinco, daí da vigilância sanitária e saúde trabalhador, da SCV-SAT e da SCALE. Na décima sexta, uma pessoa da vigilância sanitária, na décima sétima, uma pessoa do hospital Zona Sul, e na vigésima primeira, da saúde bucal, do SCAPS, BB-AGS. E aí, então, as respostas, né? Em relação ao número de trabalhadores no seu local de trabalho, é suficiente para a realização das tarefas, de forma a não sobrecarregar os mesmos? Então, 74% respondeu que não e 25% respondeu que sim, né? Então, esse é o quadro aí, né? Que a gente tem, mesmo nos trabalhadores que nós temos recebido no sindicato e nos acolhimentos coletivos, né? Todos os casos têm apontado aí para a falta, né? De trabalhadores nos locais de trabalho. Então, esse já é um elemento, né? E que a gente precisa, talvez, quantificar dentro da secretaria. Eu não sei se já tem, se a direção já tem esse número de, qual é o, 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 né? O número de trabalhadores necessários e, hoje, quantos trabalhadores e quantos estão faltando para dar conta, né? Da necessidade. Se há já esse mapa, se não há, essa é mais uma tarefa que nós precisamos fazer. Aí, a supervisão sobre o seu trabalho é muito rígida e autoritária. Então, 71% não e 29% sim. E aí, acho que é importante depois nós também identificarmos quais os locais, né? Que estão colocando aqui que a supervisão é rígida e autoritária. Você tem autonomia para pensar, planejar e executar o trabalho, 77% sim e 22% não. Seu trabalho é repetitivo, monótono e exige pouco de você, 19,4% sim e 80,6% não. Que é um, uma resposta, né? Que é bem interessante isso, né? de que o trabalho não seja monótono e que exija pouco. Acho que é uma resposta bem interessante. Eu achei até que ia ser bem maior aí o número, né? De trabalho repetitivo. Você tem participado de processos de capacitação? aí 16% nunca, 29% raramente, 45% eventualmente e 9% frequentemente. E aí é preciso também, né? Saber se esses processos de capacitação eles dão conta, né? Das necessidades. Então, acho que a gente precisa também aprofundar essa questão, né? E aí, na análise coletiva, acho que dá para aprofundar isso, né? Como você classifica o seu nível de estresse a que em geral está sujeito na sua vida diária no seu local de trabalho? Aí, 12,9% baixo, 45% elevado e 41% razoável. Lembram que a outra questão da supervisão rígida tinha, né? Um nível baixo de sim. E aí, acho que é importante na análise coletiva se fazer esse cruzamento, né? Esse nível de estresse, então, está relacionado ao quê? Se ele não está relacionado a uma supervisão rígida, ao que está relacionado esse nível de estresse, né? Acho que é importante daí descobrir isso na análise coletiva. Você identifica a ocorrência de situações de violência, assédio moral e ou sexual no seu local de trabalho? E aí, nós temos que 51% sim e 48% não. as demandas que nós temos recebido, a maioria tem sido de assédio moral. Então, acho que nós precisamos também nos debruçar e entender o que é assédio moral. Acho que a gente tem que trabalhar com esse conceito de assédio moral, de violência no trabalho, até porque, às vezes, se naturaliza algumas situações de violência, ah, é assim mesmo, a pessoa é desse jeito mesmo, né? Ah, sempre foi assim, né? Então, acho que à medida em que também as pessoas vão se informando, vão tomando conhecimento, vão tendo mais condições de analisar, né? Como é que funciona o seu local de trabalho, é bem possível que as pessoas comecem a enxergar, né? Mais essas práticas de violência, de assédio moral e até de assédio sexual. E aí, como você classifica o seu estado de saúde atualmente? 12% muito ruim, 19% ruim, 32% razoável, 22%, só 22% bom e 12%, então 30% entre bom e muito bom. O restante é de razoável a muito ruim, né? Então, dá pra já ter um primeiro clique aqui, uma primeira luzinha, né? Sobre o estado de saúde aí do conjunto dos trabalhadores. E aí, aqui, também a gente precisa, né? Aprofundar, a gente precisa detalhar sobre isso. E aí, há uma organização dos trabalhadores no seu local de trabalho, daí 29% respondeu que sim e 71% que não. E aí, acho que é importante se detalhar como é que se organizou a história dessa organização para o local de trabalho, como que funciona essa organização para o local de trabalho, até porque, assim, isto é um processo protetor e aí nós podemos reforçar isso e podemos, inclusive, também, né? Divulgar essa experiência para que outros locais de trabalho, né? Tenham acesso a essa experiência e, quem sabe, também se organizem. Então, é outro elemento que precisa aprofundar na análise coletiva. E aqui, em relação em relação às condições físicas do ambiente de trabalho, se estão adequadas ou inadequadas, né? Então, os adequados estão em azul e os inadequados em vermelho. Então, aqui, em relação à conservação, né? Ainda está mais adequado do que inadequado, mas, ó, é um percentual muito pequeno aqui, né? A ventilação, né? Também está meio a meio, iluminação também, dimensionamento, em relação ao ruído ambiental que está um pouco melhor, mas também tem uma parcela aqui, ó, que tem exposição a ruído, conforto, né? Térmico, mobiliário, aqui o mobiliário, né? E a gente, nas entrevistas, a gente também tem percebido, né? que o equipamento de mobiliário, ele não condiz, né? Com aquilo que é preconizado, né? Para a saúde dos trabalhadores, aqui máquinas e equipamentos também, né? E aí, a gente também nas entrevistas tem observado, né? A falta de manutenção das máquinas, falta de manutenção preventivas, né? Aqui dos locais, né? Inclusive, isso aqui tem que, tem que, tem que pesquisar melhor, né? Os vestiários também, olha aqui, ó, inadequação total, instalações sanitárias, ó, em geral, tão boas, né? Mas tem uma parcela que precisa, né? De melhoria, né? Acho que esse aqui é locais de alimentação, né? Também inadequados, instalações sanitárias, mais ou menos, né? Aqui é higienização, e esse aqui, ai, Júlia, esse aqui, qual que é a proteção de incêndio? É. Que também tá meio a meio, né? Então, que a gente precisa, né? Detalhar isso, né? Pra, na análise coletiva. Aí, há trabalhadores acometidos e ou afastados com doenças relacionadas ao trabalho? Então, 51% respondeu que não tinha nenhum trabalhador afastado ou acometido, né? 32% alguns, muitos, 9,7%. E aqui, apenas um. Então, né? A metade, né? Tá, tá identificando aí trabalhadores, que nós precisamos também identificar e, inclusive, né? Detalhar isso na análise coletiva. E aqui, que tipo de doenças ocupacionais estão acometendo, né? Os trabalhadores no seu local de trabalho? Então, 22%, né? Que respondeu nenhuma. 29% respondeu o Lerdote, né? Que, a gente, olhando lá os dados da licença, né? A gente identificou que há um grande, né? Um maior número lá, tá? Né? Do sistema ósseo muscular, né? E aqui, a gente também tem, né? A indicação. O sofrimento mental 74%, identificou. Dermatose ocupacionais 3%, Covid 3%, né? Outros problemas relacionados à coluna 3%, coluna 3%, né? Então, também nós precisamos detalhar isto, e aí eu acho que acende aí uma luz também pra nós, né? O quanto sofrimento mental hoje, né? Tá acontecendo nos locais de trabalho, e eu acho que com a pandemia, né? Isso deve ter piorado, e que nós precisamos, né? Imediatamente, urgentemente, nos debruçarmos aí em estratégias aí de proteção da saúde dos trabalhadores em relação ao sofrimento mental no trabalho. aí a ocorrência de acidente de trabalho no seu local de trabalho, aí 22 respondeu nunca, né? 58% raramente, 9% eventualmente, e 9% frequentemente. E aí acho que também, né? Precisa detalhar, né? Melhor isto. No seu local de trabalho há exposição a agentes químicos, 61% não, 38% 7%, 38% 7%, e aí nós precisamos também identificar quais são os agentes químicos que essa população está exposta, e se há exposição a agentes biológicos, então 54% sim, 45% não, também precisamos identificar como é que se dá essa exposição, e aí, né? O que a gente, o que nós estamos propondo aí, né? De trabalho, de finalização do curso, que é organizar um grupo, né? Do, não é no, é do seu local de trabalho, porque eu acho que vai ser impossível, né? Vocês realizarem essa análise coletiva no local de trabalho, de fazer, então, esse grupo, e nós estamos marcando, daí, vocês teriam um prazo para fazer isso até dia 22 de maio, que seria o dia da apresentação dessa análise coletiva. E aí, agora, eu queria ver com vocês, né? Falar um pouco, assim, sobre esse inquérito, até porque a gente fez aí um, um primeiro, né? Uma primeira experiência com o grupo de vocês e a ideia é nós fazermos esse inquérito, né? Com o conjunto dos trabalhadores da CESA e aí, para melhorar esse instrumento e sobre a análise coletiva, se é possível vocês organizarem um grupo de pelo menos três ou quatro pessoas, né? ou se puder, né? Mais gente, se é possível fazer isso, né? Fora do ambiente de trabalho, né? Talvez aí, como nós estamos na pandemia e tenha que ser online. E se vocês têm dúvidas sobre o que se é, como que é essa análise coletiva, né? Então, está aberto, gente. Eu gostaria que vocês abrissem as câmeras e os microfones para nós conversarmos um pouco agora. Nancy, Oi? Eu acho que ficou claro, assim, que o fio condutor da análise coletiva é a descrição do dia de trabalho, né? Agora, eu acho que, para ele, seria interessante um roteiro, né? Um roteiro para enriquecer as observações, um roteiro com questões, sabe? Que dirigissem também um pouco o processo da análise. Eu acho que isso facilitaria, né? Para um primeiro momento, já que é a primeira vez que vão fazer, né? Então, a minha sugestão é que encaminhe-se para eles esse roteiro, sabe? De questões, desde a questão de efetivo, né? a questão dos riscos, das cargas de trabalho, né? Questões que ajudem e que orientem eles no processo de realizar a análise coletiva. Eu acho ótimo, Júlia, ótimo. Aí, acho que nós podemos, né? Já pegar um pouco do que a gente produziu e ainda dar uma olhada na pesquisa, esses pontos que eu fui levantando aqui na pesquisa e aí a gente transformar isso em pergunta para melhor detalhar mesmo. Eu acho bom, acho ótimo. Eu também ia falar isso para orientar que a primeira vez que a gente faz, eu, pelo menos, na primeira vez que eu vou fazer, acho mais fácil, até para não ficar confuso na hora de expor para vocês. E outra coisa que eu estava pensando, né, Nancy, virtualmente, porque a gente agora é tudo virtual. Todos os nossos acolhimentos têm sido virtual, daí se vocês tiverem dúvida, a gente pode estar reunindo com vocês aí virtualmente para esclarecer, se vocês conseguem reunir lá três, quatro colegas no local de trabalho e tiver alguma dúvida, daí a gente pode ajudar. Tem um grupo que é dos funcionários do Sinto de Saúde que também podem fazer daí do seu local de trabalho. Aí fazem do Sinto de Saúde. sim. É, tem três, né? O Júlio, o João e a Márcia. Gente, é possível, né, vocês conseguirem reunir três ou quatro pessoas do seu local de trabalho para realizar análise coletiva. A Ana Silvia está aí? Oi, gostaria que cada um falasse agora, né, para a gente pensar, quer dizer, pode ser que não seja possível, aí a gente tem uma outra forma. Oi. Para mim, sim. Eu acho que a farmácia especial, eu falei, Ana, que está aí, né, no curso, eu acho que é um local que a gente precisava, né, fazer, né, Ana? Sim, com certeza. Você lá consegue reunir uns três, quatro colegas lá? Acho que consigo, sim. E lá são vários setores, né? Porque daí tem o pessoal que trabalha no balcão lá, os farmacêuticos, estagiários, né? Isso. Tem vocês no serviço social e outros setores mais. Tem a dispensação, tem a parte do consultório, tem farmacêutico, né? Nós do serviço social, então, o pessoal do almoxarifado, então, são vários setores, mas dá, sim. Só que se fizer esse roteiro aí, igual as meninas orientarem, eu acho que vai facilitar bem para a gente. Elisângela, é possível fazê-la na escola? Oi, bom dia. É possível, sim. É possível. Só tem um detalhe, que eu estou de férias, né, e daí eu vou para a casa da minha mãe, aí eu, no caso, vou começar depois do dia 6, né? Mas se for até o dia 22, dá tempo. eu acredito que dê. Oi, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu também estou de férias e eu não tenho muito contato, muita afinidade com o pessoal, ainda que eu vou, um local que eu vou ficar na regional, por acaso, posso fazer na farmácia com o pessoal que tive mais, tive bastante contato? Eu acho que seria legal. Sim, Regiane, acho que pode, pode sim. Então, beleza. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu, analisando aqui, estou pensando de que maneira que eu vou conseguir. Eu vou fazer a minha parte porque eu estou em teletrabalho, né? E aí complica um pouquinho essa situação. eu queria ver com vocês uma opinião, ver como que eu poderia desenvolver essa tarefa de casa à distância, né? Vânia, você é do Crate? Não, a Vânia é de União da Vitória. Mas lá tem a Ana Cristina no curso. Vocês duas, né? Vai ter que ser tudo online, né? Pois é. Mas, assim, você, você, Ana Cristina, né? A Ana acho que não está aqui hoje, né? E a Ana está de teletrabalho também. É. O Vânia, até o teletrabalho, é interessante fazer uma análise coletiva do teletrabalho. Então, talvez, se ela reunir com a outra colega que está em teletrabalho e discutir, né? As condições de trabalho no teletrabalho, né? O que as pessoas estão vendo, como é que é a rotina, um dia de trabalho, né? E aí, seguir esse roteiro e trabalhar a questão do teletrabalho. Eu acho extremamente importante sair um grupo que discuta o teletrabalho. Eu acho que sim também. Então, com certeza, vamos adaptar para a nossa realidade. Isso. É. E como vocês duas estão em teletrabalho, né? Então, a Ana e a Cristina estão grávidas, né? E daí está em teletrabalho. Ainda bem que você também conseguiu. Só a maratona da Vânia para conseguir teletrabalho já dá uma tese, né, Vânia? É isso aí. Quase que partimos para a exoneração, já que não tinha muito o que fazer, né? Mas, graças a Deus, estamos aí. É quase meio ano já. É isso daí. Você tem que mostrar na descrição do teu trabalho, né? O que, então, nós podemos encaminhar é de... Na próxima semana, né? Nós vamos sentar um grupo aqui do curso, vamos elaborar, então, esse roteiro, aí, se a gente puder ajudar também, quem puder ajudar, a Fisa. E encaminhamos para vocês na próxima semana. E aí, se vocês tiverem dificuldades, se vocês tiverem dúvidas, a gente encaminha o telefone, né? Se vocês quiserem, né, dentro das possibilidades também, nós participarmos aí da reunião com vocês, né? A gente pode também ajudar se vocês tiverem com muita dificuldade. Mas acho que é importante vocês fazerem, né, uma primeira reunião e tentarem. Aí, à medida que as dúvidas forem surgindo, né, vocês daí nos acionam aí que, com certeza, nós vamos ajudar. Eu, de minha parte, eu acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. É isso, pessoal. Podemos encerrar? O João está aí hoje para tirar a foto nossa? Sim, estou sim. Olha o que vocês mandarem, eu tiro. Então, agradecemos aí a Nancy, né, pela aula. a próxima, né, daqui 15 dias, então. E bom final de semana para todos e todas. E é isso. O João vai registrar. Nancy, quer falar alguma coisa, Nancy? Não, só desejar a todos sempre saúde, saúde. E vamos trabalhar subjetividade, vamos trabalhar serenidade, vamos recuperar aí, né, o nosso coração. Isso mesmo. Então, bom final de semana para todos, gente. Tchau. Pessoal, no 3, segura o X, vai. 1, 2, 3, foi. Aí, deu certinho. Então tá, um abraço para todos. Tchau. 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 Obrigado.